Eu achei bem interessante, porque foi um músico que abordou de uma forma diferente o programa. Ele não foi diretamente para a parte de coloca o kick de tal jeito, aí o clap no contra-kick, etc. Ele foi mais para a parte da funcionalidade, que é bem interessante. A parte do groove também eu achei interessante. Eu tinha um conhecimento dele, mas não de forma aplicada, para não ficar aquela coisa muito, como é que eu vou dizer, digital. Para ficar um pouco mais humano o groove, como o próprio nome diz. De algum elemento que você usar, seja uma percussão ou um baixo mesmo, para ter essa variação de intensidade. Como se fosse um velocity do piano, ou uma força do dedo ali no violão, ou num contrabaixo ali, deixa bem mais humano. No geral, me abordou coisas que eu já conhecia, mas não a fundo. Eu acho importante ter vários tipos de pontos de vista. Você consegue fazer a mesma coisa de formas diferentes, e até mais fáceis, entendendo a situação. Achei isso bem interessante também. Os mãos são muito extensos, não cansam muito a sua mente. Tem cursos em que as aulas são muito extensas. Sua cabeça, querendo ou não, igual qualquer coisa que você faz. Quando você faz por muito tempo, você acaba perdendo um pouco o foco. Às vezes tem aulas de duas, duas horas e meia, e você não lembra o que foi abordado no começo da aula, com 20, 30 minutos. Acho que essa divisão num tempo menor, no cérebro, acaba sendo mais fácil de assimilar o que foi abordado também, para você colocar em prática o que foi abordado. E aí Obrigado.